Olá amigos, hoje nós vamos aprender como plantar a mandioca, um jeito fácil e simples de cultivar. A época ideal para o cultivo inicia-se em setembro e se prolonga até novembro. A lua minguante é ideal para realizar o cultivo, o plantio da mandioca. O solo deve ser de boa qualidade, com boa drenagem, bem profundo, para um bom desenvolvimento das raízes. Já preparei aqui o meu canteiro. O pH ideal fica entre 5,5 e 6,5 para a mandioca. Fazer uma boa adubação orgânica com estercos, portas, para que você tenha assim um bom desenvolvimento das suas plantas. O plantio é realizado através de hastes, pedaços de ramas, que são chamados manivas. Devem ser retirados de plantas adultas e saudáveis. Agora vamos selecionar as manivas, que não devem ser nem muito novas ou muito velhas, muito grossas. Por quê? Essa parte interna da maniva, no centro da maniva, se chama medula. Ela não deve ser nem muito grande, como essa maniva nova aqui, e também não muito pequena. Essa maniva bem velha, que já se parece bem com uma madeira. A medula está bem pequenininha no centro. Ela deve atingir aproximadamente 50% do diâmetro da maniva. Isso me dá uma condição de uma maniva mais vigorosa, melhor para o plantio. E normalmente as manivas no ponto para plantar, ela tem várias gemas. O tamanho ideal é aproximadamente de 25 centímetros e aproximadamente 8 a 10 gemas. Sendo de boa qualidade, evitar danificar as gemas, pois a brutação surgirá delas. Essa maniva mais velha, você pode ver que já possui bem poucas gemas. E essa nova aqui é bem mais comprida, mais distanciada e também poucas gemas. Isso vai influenciar muito na brutação e na qualidade da sua planta. Já estão cortadas aqui as ramas. Após o local estar preparado, vou colocar aqui as manivas. Eu coloco em X, vou cobrir com a terra agora. Que é uma forma aqui bem antiga, desde os meus pais aqui, que nós sempre plantamos assim. Adicionei também um pouco de folhas secas sobre o canteiro. Vou fazer uma boa rega. Porque nesse momento vai iniciar o desenvolvimento, o surgimento das raízes. A colheita é realizada a partir do oitavo mês. Isso depende do seu clima, região e condições de cultivo. E se estende assim até dois anos ou mais. Uma maneira bem simples de conservar o pH do seu solo um pouco mais baixo é adicionar matéria orgânica. Normalmente os solos com bom teor de material orgânico são com o pH um pouco mais baixo. Isso favorece, no caso, para nós, no cultivo da mandioca. A rega, em aproximadamente a cada 15 dias, é o suficiente para a mandioca. Ela é bem resistente. Uma cultura que tolera climas secos, falta de chuva. Em relação às outras culturas, ela é muito resistente nesse aspecto. As mandiocas já estão brotando. Hoje quero compartilhar com vocês aqui uma colheita em nosso mandiocal aqui, que está completando sete meses e dez dias. Antes de colher, algumas horas antes, eu faço uma rega ao redor aqui, do pé de mandioca aqui, onde estão as raízes. E deixo descansar aqui por aproximadamente umas duas horas. Assim fica mais fácil a retirada das mandiocas. Estou retirando essa aqui e vou lavar elas aqui para vocês visualizarem. Coloquei aqui para vocês observarem. Vejam que maravilha. Aproveite para praticar a sustentabilidade. Plante. Ensine os seus filhos a plantar. Ela está tão macia que a casca solta na mandioca. Vejam aqui que benção. Espero que tenham gostado. Inscrevam-se em nosso canal. Cliquem em gostei, por favor. Ativem o sininho para receber os nossos vídeos. Nós sempre temos aqui ótimos vídeos, ótimas dicas para você cultivar. Tchau. 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 Tchau.